E aí, olha o resultado que aconteceu, a moto não fez mais pegar. Olha que barbaridade, né? Bom, há indícios, eu não posso dizer que isso aí aconteceu no posto Shell. O que está dizendo aí? É esse aí, ó. É o motoqueiro. É ele que é trabalhador, é ele que faz a correria dele. Olha as imagens aí, ó. Bom, aí tem que ir, né? Fazer uma investigação. Eu sou o Gê Santos. Esse é o posto Shell na saída do retiro. É denúncia, né? Para mim é uma suspeita, né? De gasolina adulterada. Mas ele está dizendo que realmente é do posto Shell. E o direito de resposta está em aberto, viu, pessoal do posto Shell? Um abraço, Gê Santos. Olha a qualidade. Bom piada, viu? Olha a qualidade. Gostaria que... Está tirando agora da moto, né? Não pegou mais. Não pegou mais. Botei... Botei 20 reais, depois voltei lá para botar mais 30. Para ver se era alguma coisa. E agora aí, ó. Só me deram nota de 30 reais. Mais uma vez, para onde fica? Posto Shell na saída do retiro. Na saída do retiro. Posto Shell. Lado esquerdo. Sou mecânico. Ele trouxe a moto. E a gente descobriu... Que a gasolina a gente está adulterada. Totalmente ruim. Rui, ruim, ruim. Olha a cor disso aqui. Aí, ó. Gasolina baldeada aí, ó. Posto Shell do retiro, né? Vamos espalhar aí, galera. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.